E aqui é a principal situação que faz você perder um cliente, e aqui é a pior perda de cliente que você pode ter na sua carreira profissional, que é o cliente que já é cliente do seu escritório e que sai do seu escritório pra ir pra outro escritório. Nem sempre é por conta de honorários. Na maioria das vezes, isso é o que mais faz o advogado perder cliente que já é advogado dele, ou um cliente deixar de fechar com você. Por quê? Por falta de dedicação. Falta de dedicação é a principal causa de troca de cliente na advocacia criminal. No ano passado, eu acho que eu recebi no meu escritório mais do que 20 clientes que vinham de outros advogados criminalistas, e isso é uma situação muito delicada, muito chata, que vende às vezes de outro colega profissional, um cara que é teu parceiro, um advogado que você conhece, mas que o cliente estava insatisfeito com o trabalho desses outros advogados. Na maioria das vezes, a defesa até estava sendo feita de maneira exitosa. O que estava faltando era dedicação. Era mostrar pro teu cliente que ali ele tem um advogado, mas ele também tem uma pessoa que vai acolher ele naquele momento difícil. Você não precisa virar melhor amigo de todos os seus clientes. Óbvio que não. Só que aqueles advogados, e aí é outro mito, outro mito. Aqueles advogados que falam que advogado não vira amigo de cliente. Advogado não se envolve com a causa. Se você não se envolve com a causa de uma pessoa que está presa, com bem bloqueado e etc., você não é um operário da liberdade. Você não serve pra advocacia criminal. Se aquilo não te faz mal, se aquilo não te choca, vai mexer com direito tributário, com direito civil, com direito trabalhista, porque eu lá no escritório posso não me envolver com os clientes, mas eu me envolvo muito. Vou até o fim com todas as causas do meu escritório. Eu me envolvo muito com isso. E é preciso você mostrar isso pro cliente.